Para manter o Brasil como o único país que não registrou casos da gripe aviária em aves de produção, há toda uma organização montada pelo governo federal, em parceria com municípios e estados. Vamos conferir. O Ministério da Agricultura e Pecuária está à frente das ações de monitoramento e controle da doença nos animais, com o apoio das agências de defesa agropecuária dos estados, que estão preparadas para monitorar os casos suspeitos ou confirmados da doença. A condição sanitária da agricultura nacional é favorável por ser livre da influência aviária e a manutenção desse status ao Brasil traz segurança alimentar para a população e vantagem competitiva no mercado internacional. O mapa estabeleceu um plano de contingência e mantém programas de treinamento de técnicos de defesa sanitária animal sobre o diagnóstico da doença, procedimentos de controle e simulação de surtos. Produção de aves e ovos inspecionada, tá na mesa, tá segura. Música Música